Música Fala Youtube, ForteBat67 acessado ao usar a Asa Delta Retalhadora para atravessar os anéis abaixo da plataforma celeste mais ao sul do mapa Bom galera, a Asa Delta Retalhadora é essa daqui do level 79 do passo de batalha Eu não tenho ela ainda, eu não vou poder pegar, eu não vou poder pegar o ForteBat hoje Mas eu vou te mostrar aonde fica pelo menos Tem que estar usando a Retalhadora e é por isso que eu não vou conseguir pegar porque eu não tenho ela ainda Bom pessoal, a plataforma mais ao sul, a plataforma que você tem que vir é essa aqui Que fica do lado de Campos Fatais, você vai ver Campos Fatais Logo acima à esquerda, do lado do garfo e a faca, tem uma plataforma aqui E provavelmente quando você vir aqui com a Asa Delta certa, você vai encontrar alguns círculos embaixo dela Alguns círculos no ar, o que você pode fazer? Você pode pegar aqui, você sobe aqui Sobe, pá, chega embaixo dela, abre o seu paraquedas e desce por dentro dos círculos que vão aparecer para você Na minha tela não está aparecendo porque eu não tenho Asa Delta, então não vai aparecer Como eu disse, tem que estar usando uma Asa Delta específica, aquela Asa Delta que eu mostrei no início do vídeo Mas daí que se você estiver usando ela e vir aqui nessa plataforma, você vai encontrar os círculos Daí você atravessa os círculos e você vai pegar o seu FortiBite, tá bom galera? É isso por hoje, espero ter ajudado vocês Se você gostou do vídeo, deixa um likezão bolado A gente se vê no próximo, valeu, falows, fui! A gente se vê no próximo, valeu, falows, fui! A gente se vê no próximo, valeu, falows, fui!